Hoje nós estaremos inaugurando a deliberação em bloco, de forma que passa a chamar o conjunto dos itens de 32 a 45, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18, a qual foi revisada pela resolução normativa 468 de dezembro do ano passado. Informo também que a decisão, com inteiro teor do relatório, da fundamentação e do voto, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 18 de janeiro. Bom, inauguraram essa etapa, quer dizer, nos cabe agora nesse momento, eu questionaria se algum diretor ou procuradoria, ou se tiver algum representante de alguma parte interessado aí, gostaria de destacar algum item que deveria ser apreciado em separado. Bom, não tem nenhum dos presentes aí, nenhum único presente aí se manifestou, então não temos isso. Não tem nenhuma manifestação, se o diretor tem alguma manifestação a respeito desse PEC? Não, então, proclamo já o resultado, ou seja, confirmando, então, todas as propostas de voto que foram colocadas na nossa página, na internet, de todos eles de autoria do relatoria do diretor Julião. Então, com esse item, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado, boa noite. Obrigado.